Câmara de Comércio e Indústria Timor-Leste, município Hermera, l'autoriza negociante chinesa a alo negocio Iger-Mera. Câmara de Comércio e Indústria, município Hermera, declara ona l'autoriza negociante chinesa a alo atividade de negocio mercado tradicional. No mercado gleno Hermera, também negociante localmos Beleloquequios, no Loza Iger-Mera. Presidente CSEITL, município Hermera, Luís Tilma, Mauhu no Hateten, la Iger-Fatimba negociante chinesa Iger-Mera. Tamba Hermera o anmox Belhalo atividade de negocio Hanesa en China-Sira. Todo problema, señor Zeka, coita no malo que empresari Timor-Leste, o chinesa. Ita ui en ramata una conclusión, cata Sina la veletama. Sina la tama, licença roto se va a detiva, señor Zeka. Nedehan negociante chinesa, nebe agora Iger-Onane, se haruko fila roto badile. Tamba negociante Hermera o anmox ihe kapasidade atufan sesang bania emasir ou dikontribui bahadia crescimento ekonomia munisípio Hermera nyan. João da Costa, RTT Ali. Hai, telespectadores atu hetan informasaan aktuais no factuais no factuais ketalua inskreva. No hanengan buta un notificasaan ou difo komentari no faietutan. Bambedieselo.